Briga no trabalho pode resultar em demissão por justa causa. Esse foi o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho ao julgar o processo de um funcionário da SADIR que partiu para cima de um colega durante o expediente. Já se desentendeu no trabalho? Em algumas ocasiões acontece uma coisa um pouco mais, um bate-papo mais acalorado, mas discussão de trabalho, acho que natural assim. E quando o desentendimento acaba em briga? Todos os trabalhadores estão sujeitos a esse tipo de situação. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. O resultado pode ser a demissão e por justa causa. Um funcionário da SADIR foi mandado embora depois de entrar em luta corporal com um colega dentro da empresa. Inúmeras brigas mais sérias, inclusive envolvendo outros funcionários, já tinham ocorrido antes dentro da empresa. Mas em nenhuma das vezes os empregados foram punidos dessa forma. Sem entender o motivo, o trabalhador acredita ter sido discriminado e entrou na justiça para tentar reverter a demissão. A argumentação não convenceu. A sétima turma considerou a conduta do funcionário inaceitável. Com base na consolidação das leis trabalhistas, entendeu que a rescisão do contrato só poderia ser revista se o empregado tivesse agido em legítima defesa. Quanto à suspeita de discriminação, a denúncia não ficou comprovada, uma vez que os dois envolvidos foram afastados. A empresa deve sempre procurar ter um critério para fazer as coisas. Ela não deve ter um tratamento diferente para um funcionário e para outro. Ela deve buscar usar uma linha coerente para fazer essas punições. Eventualmente ela pode, e isso faz parte do poder discricionário do empregador, ele pode decidir agir de uma forma diferente com um funcionário ou outro. Os ministros do TST concluíram ainda que os casos anteriores citados pelo trabalhador devem ser analisados separadamente de acordo com as circunstâncias da época em que os fatos ocorreram. Legenda Adriana Zanotto